Já pensou em ser bruxa? Você já pensou em ser mago? Não quer se atentar, fazer parte de nenhum clã? Quer estudar por conta própria? Que tal a auto-iniciação? Para que você entre nesse universo, primeiramente estude, estude muito, estude como se não houvesse o amanhã, leia, pesquise, procure saber tudo o que você precisa, pois é amplo e sempre tem algo a mais para aprender. Mesmo as bruxas mais sábias ainda estudam e adquirem conhecimento ao passar dos anos. Escolha seu caminho, pesquise as formas de magia, pois existem bruxas de todas as formas de vida e magos. Existem bruxas solitárias, bruxas verde, bruxa cerimonial, bruxa de cozinha, bruxa xamã, bruxos pagões, bruxas hereditárias, fada bruxa e vários outros. Escolha qual se qualifica melhor para você, qual você sente que é o seu chamado. Você precisa de um ritual de iniciação? Não, a bruxaria natural não requer um ritual específico para que você entre nesse mundo e muito menos escolher se é aceito ou não. Como já diz o nome, é tudo natural. Você escutará o chamado. Poderá ser em uma floresta, um bosque, uma trilha na rua ou até mesmo deitado em seu quarto. Você sentirá. A iniciação é como se fosse uma lua cheia iluminando o seu caminho. Você passará por todas as fases até chegar nela e quando chegar você saberá. A energia estará presente. Pense em um ritual interior, sem velas, sem objetos mágicos, sem enfeites. Pense como um renascimento, uma aceitação, um recomeço. E então estará iniciado e pronto para a sua longa jornada pelo conhecimento e pela magia. Sou a Flaviana Rosa, do canal La Rosa Consultoria. Um pouco de conteúdo mágico para a tua vida. Gratidão, gratidão. Até!